E aí rapaziada, começando aqui mais um vídeozão pra vocês E eu vou gravar quantos minutos que eu gasto pra chegar na casa do Bielda aqui de casa, hein Começando agora, chega deixando likezão Se inscreve aqui no canal, mano, se você não for inscrito Se você é novo aqui, mano, seja muito bem-vindo E mano, já queria falar pra vocês aqui, ó, já no início do vídeo Que mano, a melhor empresa de consórcio pra você adquirir qualquer veículo, seja carro ou moto Te dando a liberdade aí, né, de você escolher um veículo aí, ó Com até 10 anos de uso Mano, é o da Prefiro Consórcios Do meu amigo Danilo Silva, do canal Compra Planejada O link tá aqui na descrição, rapaziada Já não me pergunta até hoje sobre aquele vídeo Como é que eu fiz pra poder comprar a Honda pagando R$ 214 de parcela Rapaziada, consórcio, mano, não tem outra opção Tá ligado? A MTQ, ó, eu pago R$ 300 dela, mano, de prestação, vocês botam a fé? É consórcio, rapaziada Pra você que tá enxergando e não sabe Eu vendi meu consórcio da Honda, né, faltava R$ 19 parcela pra quitar E peguei esse consórcio aqui, então a moto pagou a outra, tá ligado? E, mano, essa aqui também é consórcio, tá ligado? Então, tipo assim Vocês não perdem nunca, só ganha, tá ligado? O link tá aqui na descrição Vá lá, mano Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar no meu Instagram O link tá aí Eu ajudo vocês, demorou? E vamos ver quanto tempo que eu demoro pra chegar na casa do Biel, de MT É o tempo que você tá assistindo esse vídeo aqui, mas Assiste o vídeo aí que, com certeza, alguém aí fez alguma coisa Ou me pagou no sinal, pra poder ver como é que a moto é E é isso, vambora Cê é louco, mano Olha os pitocos, rapaziada Cê tá doido E, rapaziada, comenta aqui abaixo Qual é a moto do seu sonho? Último vídeo aí eu postei Falei pra vocês e sim Que eu ia tentar postar vídeo todo santo dia Ontem eu falhei Mas hoje tá um vídeo aí normal pra vocês E vou tentar, mano Postar vídeo todo dia E, rapaziada, é o seguinte É... Teve um comentário lá que um cara que é inscrito no canal Que eu vejo comentário direto dele nos meus vídeos Ele fala Não, mano Pega outra Honda Porque seus vídeos de MT Tá paia demais Mano Tipo assim Máximo respeito a você aí, tá ligado, mano? Não vou falar nada aqui pra te ofender, não Eu sei que é uma opinião Crítica Que você teve na opinião Crítica construtiva Não foi pra ofender também Também quero te responder aqui Sem te ofender, mano Porque eu sei que você é um cara pela Honda também Mas assim, mano Pô, velho Eu tenho cinco anos com a Honda, tá ligado? Eu amo a Honda, eu amo Vou ter outra Você é certeza que sou luta A MT também é uma outra moto que Me agradou muito É bom a gente conhecer novas áreas, tá ligado, rapaziada? A gente pegar novas experiências com novas motos Igual essa moto pra mim aqui, ó Rapaziada É sensacional, velho Indico demais quem quer trocar Quem quer sair, né? Das 600 aí, ó Pegar uma moto mais forte Com mais tecnologia, né? Igual essa aqui, ó Pra muita gente que não sabe, né? Ela tem três mapas de pilotagem Você consegue mexer na força da moto aqui Nesse botãozinho aqui, ó Ela tem o modo A, o modo Standard E o modo B, tá ligado? Então assim É uma moto que Entrega tecnologia, conforto Ela é muito confortável, mano Pra quem tá pilotando Sem mentira Parece que você tá andando tipo assim, velho No XRE, tá ligado? Só que bem mais forte, mano Ela é muito confortável Olha os caras que gostam de apostar corrida Sem ter corrida Os caras da Brasília Tá vindo lá de treze correndo, ó E passando os cantinhos Que doideira, mano Sempre tem um cara que quer apostar corrida Sem estar apostando, né, mano? É doido demais Mano, os pipocos com a MT dá É doido demais, velho Olha E rapaziada Por que que eu tô indo pra casa do Biel O pintor que vai mexer na moto dele Né? Que vai pintar o motor Eu já vou aproveitar Vou lixar o motor da minha Ó também Já vou deixar no ponto do cara Só chegar E pintar o motor da minha moto Entendeu? Eu já tinha começado A dar uma lixada ontem Aí eu só vou pintar o motor Né? Porque o antigo dono Pintou isso aqui com spray, né, mano? Vou Depois tirar as rodas, né? Pra poder pintar as rodas de black piano Vocês vão ver, mano Pra gente nem MT Tá acontecendo Vai ficar zero, rapaziada Zero, zero, zero Eu sou chato com moto Vocês tá ligado? Na onde que tiver uma pintura Assim, mais original Que tiver boa Eu não vou arrancar Porque pintura original É pintura original, né, rapaziada? Não tem como Eu tirar o original Pra colocar uma repintura aqui Dependendo de qual Onde for, né? E é isso, mano Chega lá Eu mostro pra vocês Demorou? E, mano O friozinho aqui Tá cortando de 80 Rapaziada Rapaziada Cê tá doido Mano Coloquei 10zão ali E eu falo que Essa moto aqui é econômica Viu? Deixa eu ver O que é agora No painel Dá pra 85 grau Tô deixando O consumo instantâneo Pra me ver Que até hoje eu não vi Isso é louco, mano Os pipocos que dão Essa moto, mano É doido demais, velho Deixa eu abrir espaço Pros outros motores Que eu passar aqui Cê tá doido E, mano, qualquer coisinha Que já mete um acelerador Já se levanta na frente Essa moto é muito gostosinha De andar, velho É um brinquedinho, rapaziada Olha aí Olha os pipocos, ó Tira a moto do acelerador Só isso, mano Ela embola muito, mano Cê é louco Vamos ver quanto é Pro demoro Pra chegar na Catubiel A base dos homens Eu tenho que tomar cuidado Cês acreditam, rapaziada Que eu já tomei uma multa Uma vez Com a Ronti aqui, ó Vem desse Desse negócio Com câmera ali, ó GCM ali A multa que eu tomei Foi, assim, é Como é que é? Acelerando forte Nas proximidades do hospital Um trem, assim Só que não tava acelerando forte, mano Aí eu recorri ela E ganhei, mano Ela sumiu do sistema Não paguei nada Não descontou pontuação Nenhuma do BKT Nem nada Pelo fato do horário Que eu recorri também Horário não Que eu recorri não O horário que eu tomei a multa Segundo eles Eu passei ali Acelerando Cinco e pouca da tarde Cinco e pouca É um pico ali Todo mundo saquei garra Tá ligado? Você tá doido? A mil duzentas Não, é feitocentas Você tá doido? É feitocentas Ele é bonita Vem, rapaziada Aparece Uma mil duzentas Mas no modelo De ao de costas Assim, ó Eu só sei A gente fica Sabendo o fato Do motor, velho O motor da mil duzentas É É soltado É tipo Saltado Pra fora Tá ligado? E é isso Bora lá, né Rapaziada Na casa do Biel Será que eu vou demorar? Acho que não, hein Acho que eu tô chegando rápido Barido dessa moto, mano Mano, barido dessa moto Isso é louco, mano Grossasso, mano Igual meu menino Que loucura essa moto, mano É muito louco essa moto, velho Olha isso, rapaziada Mano, mexendo em Brasdão Ficou boa demais No cabo, né Ficou molinho, mano Também é uma molinha, né Porque a mulher tava com Criança de escola Você tava doido? Passar aqui Passar aqui, ó Que essa rua ali de cima É cheio de buraco Aqui eu só vou pegar Esse pedacinho E boas Essa moto chama atenção demais Aí vocês falam Ah, mas onde chama mais atenção, mano Tem dessa não Moto grande Chama atenção, velho Todo mundo olha, velho Eu fico me sentindo um famoso, velho De rocha Você é doido, mano? Você é doido, mano Você tá doido, mano? Mano, essa moto é muito gostosa, viagem Você tá doido, mano? Você tá doido, mano? Minha mãe, minha tia ali de quebradinha Já toma, ele corta um de giga no ouvido E é isso Chegando no bilhão Até o próximo, hein? Valeu Fui Fui